Mas eu tive uma discussão com a companheira Gleice e disse para a companheira Gleice que, primeiro, o PT é um partido muito grande, o PT é um partido muito importante e o PT é um partido majoritário na montagem da governança dentro do Congresso Nacional. E é extremamente importante que uma figura importante como a Gleice, que possivelmente a melhor presidenta de um partido em atividade é essa companheira, de uma qualidade extraordinária, a quem eu devo muito a minha vitória, a quem o partido deve muito a dedicação dela. E eu achei que não é importante desmontar o partido porque eu não ganhamos as eleições. Então a companheira Gleice tem um papel que, na minha opinião, não é mais importante do que o presidente da República, mas é muito importante manter o PT se organizando, manter o PT se fortalecendo e ter outras pessoas que podem representá-la dignamente no governo, a começar da presidência da República. Então o fato de eu ter dito para a Gleice que ela não vai ser ministra é, na verdade, o reconhecimento do papel que a Gleice tem na organização política do PT no Brasil. Todos vocês sabem que o PT é o partido mais importante dos setores progressistas desse país, é o partido de esquerda mais importante da América Latina, é um partido que é referência para muita gente nesse país, e ela tem organizado o PT e trabalhado o PT de forma a fazer com que a gente tenha obtido esse sucesso. Então só quero que vocês saibam que o fato dela não ser ministra é um reconhecimento da grandeza dela e não uma diminuição do papel dela. Eu disse para a Gleice que ser presidenta desse partido hoje é tão ou mais importante do que ser qualquer ministro. E ela vai ter muito trabalho, certamente mais trabalho do que tenha qualquer ministro, porque não é fácil ser presidenta de um partido como o PT, cheio de discussões, cheio de divergências e, ao mesmo tempo, cheio de vontade. Então, essa companheira, continuando como presidente, ela vai me ajudar a governar esse país.